O lançamento do terceiro festival gastronômico de Pato Branco foi realizado em cerimônia no auditório do Sesc com a presença do prefeito Robson Cantu e dos parceiros do evento. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e terá participação de diversas empresas do setor. Já temos mais de 20 estabelecimentos inscritos e ainda é possível fazer as inscrições porque o festival acontecerá no mês de julho. Uma data estipulada junto com as empresas por meio do sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares. Então a nossa proposta é continuar estimulando principalmente o setor da gastronomia em Pato Branco por meio de ações que envolvam profissionalização, teremos cursos, capacitações para os estabelecimentos e a disponibilização de pratos diferentes para a comunidade. Prefeito Robson Cantu disse que o festival é um instrumento para alavancar as empresas do setor gastronômico. Quando deu a pandemia a gente viu o prejuízo e a preocupação que nós tínhamos de muitos estabelecimentos fecharem. Onde surgiu a ideia do primeiro festival gastronômico. Foi um sucesso e os estabelecimentos estão pedindo para nós voltarmos. Fizemos o segundo, o terceiro estamos aí com mais de 25 empresas participando. Acho que vamos chegar a 30 se Deus nos ajudar aí e o pessoal ver a importância disso. O terceiro festival gastronômico vai acontecer entre os dias 17 e 27 de julho e deverá envolver diretamente mais de 30 restaurantes, bares e similares ligados à gastronomia patobranquense. O festival terá o apoio do Sindicomércio e Associação Empresarial Senac Paraná, Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Sudoeste do Paraná, no SEBRAE Paraná, SESC e Pato Tura. Os empresários destacam a importância de eventos como este para fomentar o turismo no município. Para o setor isso é muito importante, pois nós estamos colocando na agenda do turismo de Pato Branco esse festival e julho vai ser sempre o mês deste festival que é muito importante para o setor para poder trazer não só o patobranquense, mas pessoas de toda a região para vir prestigiar o seu restaurante. Ele faz parte de uma retomada da organização de grandes eventos já por município. Então viemos de uma crescente muito boa nos últimos anos com o Executivo Municipal, propondo ações também com a criação do Conselho do Turismo. Nós dentro da Associação Empresarial temos também o diretor de turismo instituído nessa nova gestão justamente para que auxilie também nessas novas iniciativas que estão sendo pujantes, na verdade, para o município de Pato Branco. Apesar de nós sermos do interior, nós temos muita coisa a mostrar para as pessoas que vêm de fora e mesmo as pessoas que moram em Pato Branco não conhecem um monte de coisas lindas que nós temos aqui. Então, com certeza, vai ser um sucesso.